estou aqui com Paul e hoje nós vamos fazer uma gameplay de Paul que eu acabei de baixar eu nasci em 2013 então bora lá vamos lá cuidar do Paul vamos alimentar o Paul galera existe um meme tão engraçado que é um meme do Paul cagado pera ai mano vamos brincar com eles vamos no carro cara que jogou para fora você vai ter como trocar a cor do carro? caraca que dá para fazer tudo com ele agora tem que dar energia é um Nokia é um Nokia vamos lá galera tchau bom vamos lá acho que é grande